Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16, mais um episódio da nossa série favorita no canal. No último episódio, nós temos aquele combate de treino, lembram-se que temos uma tabela para subir, uma tabela para chegar ao topo da NXT, é o nosso primeiro objetivo. Aqui estamos nós, Seals, aqui com 60 de overall, em décimo lugar, e vamos lutar para chegar ao topo. Kevin Owens, neste momento, é o first one contender para o título do Finn Balor, mas nós, com certeza, com o tempo, com o combate, vamos lá chegar. Vocês ainda têm, o meu personagem ainda não tem nada envolvido, amigos, o Seals ainda não usou os SP, vou usar agora, aqui com a vossa, com a vossa presença, lá, atributos, Não se esqueçam também que o Seals ainda não fez nada de movesets e entrada, isso é uma coisa que vai sair posteriormente, depois da Lisboa Games Week, o Seals vai, quando tiver a minha consola, não se esqueçam disso, amigos, muito importante, quando vocês virem que no canal não está a sair jogos, vídeos de WWE ou de FIFA, É porque o Seals não está mais com a consola, vou ter a consola, até, esta informação é importante, é importante que eu diga neste vídeo, e vocês ficarem a saber, O Seals vai ter a consola até quarta-feira, dia 4 de novembro, vou ter a consola, depois disso, vai ser um vazio, até receber a minha da garantia, Que eu penso que venha por volta de dia 15, dia 20, dia 10, dia 15, poderá aparecer, mas dia 15, dia 20 é mais certo, por aí, amigos, O Seals irá ter a minha consola aí sim, poderei começar de novo com FIFA, com PES, com WWE e com as séries normais no canal, até lá, espero que vocês compreendam, E deixem sempre aquele apoio épico, que é preciso, imenso, ok amigos, está tudo explicado, vamos então, aos atributos, que é isso que nós vamos aqui subir, My career tutorial, in the attribute screen you can upgrade your my superstar atributos, acho que é isto o essencial, nós temos 60, Ok, cada um, gasta um só, sério, arm power, ah ok, pois aqui já está a gastar mais, vamos por aqui já 30 em tudo, Agora começamos com, com, que interessante, do 19 passa logo para 151, mas vamos, body, vamos pôr também o body a 200, arm, vamos pôr aí a 30, Ai, abelhotes, 14, leg, nunca dá para ser assim muito equilibrado, mas vamos fazer mais ou menos movimentos, Vamos apostar já aqui forte no movimento, tipo, velocidade, vamos já pôr no máximo, amigos, pronto, já subi para o próximo nível, Depois é uma questão de carregar aqui o light confirm, para já não, para já vamos deixá-lo no nível máximo, no primeiro nível, De movimento speed, strike speed também, vamos aqui investir bastante, não o máximo, porque senão vai me tirar o SP todo, Mas vamos pôr aqui já a 200, a 200, a 200, isto é o que gasta, amigos, vocês estão aqui ver os números, é o que gasta para o próximo nível, Neste momento, se carregar para o lado direito, gastei 207, agora para subir outro, vou gastar 254, e sempre assim consecutivamente, Vou deixar aqui, o nível é aqui este, 67 de 80, podem ver, 102, 102, 74, 74, 73, 74, 70 no movimento speed, 67, strike speed, Grapple speed, também é interessante pôrmos aqui no 64, agilidade, 60, strong, força, vamos aqui postar também um bocadinho, Ai, abelhotes, sério? Vamos por aqui 64, stamina, muito importante, stamina, Também elevaram-me aqui a situação toda, mas calhar vamos apostar aqui num 70 de stamina, ou não? Vamos apostar aqui num 69 de stamina, já bem subido, stamina recovery também é bastante importante, Eu este aqui vou subir, agora todos, amigos, até lá abaixo, um pouquinho cada, sabem que vocês gostam sempre de ir equilibrado, Acho que é uma boa estratégia, subirmos equilibrado, equilibradamente, cheio no wrestling speed, É o que vocês vão usar por já muito, por isso vou subir só aqui mesmo, uns pontinhos, Sonic else, running offense, reversal offense, isto aqui é interessante, estes aqui são interessantes, Power submission offense, não penso, penso que não seja muito preciso por agora, Technical submission também não, vamos por aqui assim, este assim exatamente, aerial range, Pinscape, Este aqui é o máximo é 65, vamos para 64, environmental offense, que é lutarmos com o que temos à nossa volta, Bastante interessante, também gastamos aqui logo muitos pontos, vamos por aqui no 13, este, E aí já tem voando, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, sei lá, já nem tenho mais pontos, Grab up aerial technical, Pinscape, Oh my god, oh my god, 10, subi, na próxima vez vou tentar começar por baixo, tentar reforçar aqui mais estes pontos aqui de baixo, Porque eu subi alguns pontos na parte de cima, subi ali logo bastante, logo movimento de speeds, E não sei o que, isto aqui agora é importante, com os movesets, quando se editar aqui o moveset, Com ataques ao meu estilo, como tinha no outro WWE, vai fazer com que o meu boneco cresça significativamente, Mas para já, 68 de overall, passamos para 68, há que salientar essa situation, Character, tonight match 2-on-2 tag team, mais um tag team, Mad Fagans, E temos ali, Finn Balor, com grande adversário, e Dio Itami, com Baron Corbin, Depois de ganharmos, o primeiro, contra, não, este aqui, ah ok, isto foi do dia, eu sou o first combat, Ok, tonight's match, isto foi o, tonight's match, é o, os combates da noite, eu sou o segundo, Vão aqui a ver os outros combates, NXT, que estão aqui todos, Membake Guns, Vão aqui, 6-men normal tag, brutal, títulos do Neil, Darren Young, And Sam is a In, vezes, Sin Cara, Callisto, and Neville, Muito interessante, muito interessante, amigos, vamos, posso simular, por exemplo, O Silvio pode simular este combate, não tenho que combater, mas o Silvio não vai fazer, vou jogar, Aí está ele, brutal, vamos ver a intro, destes 3 belhotes, que me acompanham, a minha, para já, Não vai ter interesse, porque o Silvio ainda não fez, mais para frente, como eu já disse, Irei trazer, uma introzinha, bem, editada, ou por menor, não é que sai grande coisa, o Silvio não me promete, Porque não sou grande artista, nessas cenas, mas vou fazer uma coisinha, minha, vamos ver o que é que está, Amigos, obrigado a todos, por estante feedback, no primeiro vídeo, muito obrigado, Se não viste, passa e vê, vale a pena, ficares dentro da história, é muito importante, Que comece a ver desde o princípio, e vamos continuar com esse feedback magnífico, neste WWE, Este episódio é o episódio de meio da semana, pois possivelmente irão ter um domingo, ou não, O Silvio vai estar na Lisboa, Games Week, não se esqueçam, e por isso estes dias vão ser um pouco anormais no canal, Fiquem atentos, estão os seus aqui a aquecer, o que é que se passa, velhote? Estás ali desconfiado ao almaceno, ou? Estás concentradíssimo, não é? Eu nem tenho som nenhum, as pessoas não vão ver nada, não é, não? Eu estou maluco com este velhote, não é? Estava tipo, concentração máxima, concentração máxima, Eu sou muito, 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 muito. Vamos ver o que é que dá amigos? Ah, pois, já estamos lá, no nosso primeiro combate NXT. Com uma introzinha, com um público, No primeiro episódio não tivemos isso, já estamos aí em uma evolução. Está a minha intro. O próximo conteste de tag-team está preparado por um gol no caminho para o ringue, do Portugal. Névi, tchau! O maluco! O cara é o maluco! O azul azul... Haaron... Não! Não é haaron! Haaron... Haaron! Não me esqueça, gente! O Baron Corbin! De Guilherme, Kentucky! 18255 pounds! Baron Corbin! Diga lá, amigos! Que essas intros não tão épicas! Oh meu Deus! Já temos companheiro! Agora que venham os adversários! O que é este palhota? São os campeões de NXT! É o Finn Balor! O campeão de NXT! Finn Balor! O que é o campeão de NXT! O campeão de NXT! O campeão de NXT! Não há de confinamento de NXT! Ele me lembra da TV! Eu não sei, amigos! Estou sinceros! Nunca vi Finn Balor! Desculpe a minha ignorância! Nunca vi uma intro dele na vida real na WWE! Por isso, Jesus não está a par da situação! Expliquem a vocês nos comentários! Ele não tem pinturas na cara! Ou vai-se pintar agora ali debaixo do ringue! Oh meu Deus! Vamos seguir! O parceiro de Finn Balor! O que é o campeão de NXT! O campeão de NXT! O campeão de NXT! E os campeões de NXT! japonês numa figa faltar contra os sills e tenho demensa pena dizer-vos que lhe vou dar uma tarefa vamos embora o coach line logo a começar assim já viram que é outro um bocadinho maior neste eu comei uns comprimidos cresci um bocado outro W para este olha penses com este aqui não esquecendo também que é importante se alentar se ele está a jogar em hard e a coisa promete não ser nada fácil oi está ele Finn Balor já nos a virar olha aí velhote já me sapei ui dá-se-se dá-se-se e o som anda cá anda cá que eu tenho aqui uma coisa para ti pisa-lhe a cabeça isso vocês repararem agora uma coisa das novas em termos gráficos o corpo fica vermelho depois de bater vocês já devem reparar a cara do Finn Balor e também o corpo os peitorais dele já estão meio vermelhados pelo seu ser debatido assim como assim como vou ficar também quando começar a levar mas já me livrei já me livrei percebes vamos lá disto vai mais olha vamos lá disto é isso chapada na boca vora entra aí o Corbin veste para aqui para apanhar na cabeça já foi já foi é devastador isso é difícil de assistir isso vai ser mal vou deixar ali só naquela vou deixar ali só naquela né já estou a desmontar isto olha a minha cena aqui é momento momento o ou você olha estou a entrar dentro do ring já aí será que eu tenho que só ver que aí é é O refe está abaixo, e este um poderia se romper. Sai de isso, sai de isso, não é o árbitro. Estou a perder o momento. Não sei qual dá o botão para sair. Viram o momento que eu perdi só por estar fora e dentro do rinho quando não devia? Hideo Itami reversa-lo. Incrível! Mete-o dentro do rinho. Não vai ganhar tantos jogos com esse movimento. Não tenho certeza que eu posso assistir. Volte-o dentro do rinho agora. Isso é bom, isso é onde a acção precisa estar. Hideo Itami é bem novo para a cena de esportes americanos, mas isso não significa que ele não é um competidor. Não, não, não deixe testes. Desculpa aí, senhora. Desculpa aí. Sim, já dei imagina a ele. Agora é ele que se dizem... Se dizem Mertz, né? Agora ele já está todo vermelhão, meu. Ai, meu. A rápida reversa-lo aí do Baron Corbin. Como é que se... Como é que se... Como é que se sobe aqui para cima? Falta sobre um objetivo, o maior bolsaio é sempre em um lado de alguém. Sim, é verdade. Estamos a olhar para o completo do Mano. E que uma reversão de Baron Corbin. Como é que se dá a mão? Não, bilhotes. Ah, vou buscar o que está sendo debaixo do ringue. Ah, qual é que não já tiraste disso, amigo? Eu entro direto no ringue? Isto é o deste vídeo. Oh, meu Deus. Ele entrou, Sarabia. Tu não vai gerar. Queres ver eu perder o combate? Oh, meu Deus. O mesmo movimento de novo e de novo. Isto é relente. Estou cansado de... Ah, um movimento incrível de Hideo Itami. Mano, aquele que o ameaçou. Esperando acabar em breve. Aqui está a esperança. Ai, mozinha do céu. Zez, eu não sei. Eu não sei, meu. Como é que o homem... Ah, Safa, por favor, meu. Narroamente evita o ataque lá. Cole, o que ele tem na mente? Como é que está o braço? Quadrado não é. Bola ou faz isto? X também não é. Triângulo também não é. Finn Balor tags in. Anda! É no L de 1? Mas há um bocadinho a fazer L de 1 ele entrava. Agora está bacana. Oh, meu Deus. Será que o Corbin está lá dentro hoje? É que eu quero ele ainda lutar, meu. Só estão uns dois vermelhão. Oh, meu Deus. Acer. Isso pode ser isso. Oh, meu Deus. Vamos ver este monte. Rápido! Safa-te, Corbin. Ai, o Corbin estava a uma malha. Zez. Ai, mozinha do céu. Oh, meu Deus. Tem que entrar. Ah, não me deixou entrar. Olhe fora, Bola. Olhe fora! Olhe fora! Se ele mantém esse ritmo, isso pode virar realmente burro, realmente rápido. Parece que alguém quer voltar nesta caixa. Isso não pode ser suficiente, não é? Eu não acho. Parece que alguém quer voltar nesta caixa. Ele ganha a tag. Ele ganha a tag. Ele ganha a tag aqui. Agora vou... Olhe, olhe. A tua conversa já estou a levar. Oh, meu Deus. Estou até triste. O que eu te gosto disso, não é? Agora estou a levar. Olha para isto, não é? E agora tenho que atinar com a cena do esquivar que eu ainda não atinei de longe. Não é? Mas não é normal, também. Minha acima disto no ar. Estás a arranjar a avenida. Arranjar a avenida. Olha se fosse... Son of a fucking. Ai, como é que ele me pega assim? Partiu-me logo as costelas. Sério? Faz a cover. Vai daqui. Estás agora é profissional, safar-se. É mais fácil. Acho eu. Essa nova foca não me larga. Campeão NXT. Não é hoje. Não é hoje, muito rápido. Não é hoje. Estás agora? Sim. Vai ficar. Estás agora. Estás agora. Estás agora. Estás agora. Estás agora. Estás agora. Anda cá. Mas tu pensas que aqui esta onda. Anda lá que há que espalmenta as nuvens. Isso. Estás à rasca das costas? Não pelaí que tenho uma cêndia para ti. Isso. Ah, este truco é medece. Que faço. Ah meu Deus. Não vejo a hora de ter os meus truques personalizados. Mas até lá estas tem que servir. Vai se safar. E vai safar isto, sonho de f***** E deu-me um p*** pé na boca Oh meu Deus Vai tomar mais Olha Olha aí, meu irmão Oh Itami E deu Itami Ele já tem os dois o finish, vocês ainda não repararam nisso Eu acho que vocês ainda não repararam nisso Ui, vai fazer o finish Arranja esta avenida Que um movimento É um movimento Isso Nas cordas Bucu Bucu Olhe para ele na guarda Rápido 2 Oh meu Deus Era buco, era bico Era bico na cara Era bico na cara só que Era bico na cara só que É seu buco Oh, bem para a garota Olha aí Choke slant Buuuu Hashtag Bucu Vamos ganhar isto, peraço 1 2 2 2 2 Eita, você não vai focar no fim de bola. Dá-lhe já, meu. Vou acabar agora com ele. Curta como é que você acaba com o combate. Não tem... Já não... Oh my God, já não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tem que ser... Oh my God, se a fosse. Ui, não consegui. Será? Ui, fez o truque especial. Oh my God, fez o truque especial. É agora assim. Agora não me jute. Ui, o gajo tá com coisa, tá... Tá overpower. Ui, tá bem, tá. Ui, tá bem, tá. Oh, bem, tá. Ideo Itami, Itami, maluco, não estás este? Ah, certo, se estás a levar uma tareca, nem sabes quem é que vem. Olha, não consegui safar. Olha aí, meu braço, meu. Morulhas para o braço da tatuagem, meu. Não me estragues a tatuagem, velhote. Olha, olha, o gajo se pode rápido. Na ninja. Na ninja. Ah, pois é. Não sabias? Ah, não sabias. Toma, vou-te partijar o pescoço. Parte do pescoço, meu. Oh, meu Deus. Ah, se ele deixa do lado conversas. Anda aqui. Anda aqui. Ai, ai, que tiro que eu lhe dei. Bora, dá-lhe um truquezinho, um truquezinho, cover. Bora. Ih, safa-se. Ih, safa-se. Isto sai na bafoca, não. Isto veste aonde, hã? Veste aonde, tu? Anda cá para dentro. Não há nada lá fora para ti. Não tem, não tem, não tem. Vou tentar. Um, dois. Ai, eu não consegui, mano. Deixa eu ver se a minha stamina recupera. Amigos, combates difíceis. O SIS vai trazer por agora um combate por episódio. Não tenho outra hipótese. Porque os combates são mesmo muito grandes. Estes tag teams, se fosse um contra um, é diferente. Normalmente demora menos. Mas isto é em arde. Em combates um contra um, em combates dois contra dois, a coisa demora mais tempo. Agora faz pico. Faz pico. Faz pico. Faz pico. Faz pico. Faz pico, Sils. Oh, meu Deus. Um, dois. Ai, ele safa-se, meu. Que combate é este, malucos? É um combate maluco. Já estou farto deste chinês. Já estou farto deste chinês, meu. Ah, Sils dá-lhe. Isso. Ui, ui. Ah, vais para ti os chinês ao meio. Ah, vais para ti os chinês ao meio. Anda, só na árbitro. E isto deve ser. Ah, meu. Este fino bala já estou farto dele, meu. Vem sempre aqui porque não. Ai, meu. Olha, olha, olha. Agora vim para aqui para as cordas. Vais telejar-se eles, não? Agora estão os dois lá fora a perrada. Estão, olha. Estão, olha. Olha. Me também. Estão, olha. Vamos acreditar. O outro está no chão. Um. Two. Ah, roubo porém. Que agarrou-se as cordas, meu Deus. Este combate todo vai ter fins. Ah, Sra. Você também é uma encomenda que me saiu. Primeiro que me mete aos dedos do chão é uma doença. Ainda não está terminada. Há visto muitas pessoas que virem de forma muito pior. Levanta-te aos chineses do canaços. Anda cá. Anda cá. O que é que tu queres daqui? Olha se eu fosse... Oh, Ganda Ninja. Oh, Ganda Ninja. Que pera-te ao agora. Que pera-te ao agora. Que pera-te ao agora. Ah, meu Deus. Então não sabias que isso é perito, você força, meu. É perito. Olha agora assim, chineses. Oh, chineses. Eu sei que eu leio japonês, mas eu apretasse não chamar chineses. Por mim é tudo chineses. Olha aí, meu. Olha aí, meu. Mas tu pensas... O cheiro de onde? Chinês de uma figa, meu. E se eu fosse, meu. E se eu fosse, meu. Que combate é este, meu? Oh, que combate é este, meu? Você sabe, se ele mantém isso, ele pode botar o dedo. Oh, meu Deus. Isso é exatamente como ele mantém isso. Ele tem que ser distrito. Se ele ainda não atingirá-lo? Os braços estão mortos. Um. Dois. E safa-se. E safa-se. Mas estes combates não acabam nestas... Descaparece-se, meu. Eu vou partir no pescoço, meu. Assim acaba-se isto que eu faço já que é o... Eu faço já que é o... Se tu tens um F1... Tu tens um F1. Não tens nada. Tu tens um F... Vezes um. Que é... Um choque-se-me para fazeres. Bora. Levanta-te. Levanta-te, meu. Ainda hoje, meu. Que peçada que ele levou. Anda cá. Anda cá. Olha aqui que é que eu tenho que partir. Olha aqui que é que eu tenho que partir. Ah, Janssen. Olha para isto. Olha para isto. Mas então não faço o quê? Rápido. 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 Dá-lhe. Aproveita agora, Silvio. É agora. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 12. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14. Vamos começar a ganhar é importante. Só o pessoal, ali ela manda-o subir. Eu amo as match-tec e foi uma das melhores que eu vi no final. Isso não é só para sair e fazer que todos se entretem. Você tem que ganhar seus match-tec. E é isso que eu vou fazer aqui. Quase fizemos 5 estrelas. Está um espetinho. Combate muito bom. Vamos ver a casa do Finn Balor. Onde está as pinturas? Relationship Change. Baron Corbin. Ele que é mau. A minha relação subiu um pontinho. Fora o positivo. Enquanto temos 3 pontos negativos em cada... Edeo Daytime e Finn Balor. Isto é uma nova cena também. Parece pequeno. Que é a relação com cada lutador. Acho que é uma das coisas bastante interessantes também. Neste WWE 2K16. Por favor, bem-vindos a minha guest hoje. Alô? Vamos falar sobre o que aconteceu aqui hoje. Você acabou acabando o seu primeiro match em uma arena de NXT. Sim, sim. Então como se sentiu? Eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem. Esta é a primeira vez que você poderá falar em frente de uma audiência de WWE. Dependendo de qual conversa você escolhe. Ele vai mudar a sua personalidade como a sua personalidade muda. Isto aqui. As respostas vão definir a minha personalidade enquanto jogador. Por isso é muito importante que o Silvio não responda à toa. Você acabou acabando o seu primeiro match. DTT. É incrível. Eu sou um campeão. Eu sou o futuro campeão. Esta é a minha era na NXT. Eu acabei o primeiro combate na NXT. Como é que eu me sinto? Sinto-me um futuro campeão. Sinto-me um futuro campeão. Sinto-me um futuro campeão. A frente futura da companhia. A era aparente da WWE. Pegue-a, porque eu sou o melhor que há. E alguém como eu volta apenas uma vez em uma geração. Estamos feitos aqui? É isso aí. Volte para vocês. Temos que ir logo direto se é o assunto. O nosso objetivo. Títulos. Títulos. Logo expor. Direto. Frontal. Objetivo. Simple. It sells. Ok? Amigos, espero que tenham gostado. Episódio grande, porque foi um combate grande. No próximo episódio espero que... Consiga fazer dois combates ao mesmo tempo de um. Vamos ver se é possível. Aí está, está feitinho. A noite... Vamos avançar, né? Olha, está a dizer quem ganhou os outros. Olha, podemos ver quem ganhou. Vamos ver. Primeiro combate. Superstar 2 ganhou. Ganhou quem? Rousseff contra Budalas. Rousseff ganhou. Neste tag team a nossa equipa ganhou. No terceiro combate. Taylor Breeze contra Adam Rose. Adam Rose ganhou. Aiden English vezes Enzo Amor. Ganhou o Aiden English. Stardust vezes Curtis Axel. Ganhou o Curtis Axel. Sixth Man, Normal Tag. Titus O'Neil, Darren Young. And Sami Zayn. Versus Sincar, Calisto e Neville. A equipa do O'Neil ganhou. E o sétimo combate e último. Um Triple Free. Normal. Jack Swagger. Fandão. Kevin Owens. Superstar 3. Owen. Que foi Kevin Owens que ganhou este combate épico. Deve ter sido. Go Back to Home. Espetáculo, amigos. Só digo isto. Podemos ver combates. Temos acesso a combates. Temos acesso a vencedores de combates. A desenrolar. Muito mais intuitivo este modo de carreira. Acho que estamos perante um grande jogo. E uma grande série que está a começar agora. E tu não podes perder nenhum episódio. É imperativo. Porque acho que merece bastante a pena. Neste momento já subimos uma posição. De décimo passamos para nono. E o nosso evoluir vai ser passo a passo. Sem dúvida alguma. E nós. Uma posição de cada vez. Ou como eles quiserem. Com mais tempo ou com menos tempo. O seu vai chegar ao topo. É isso. Nós vamos estar cá para ver. Conto contigo amigos. Espero que tenham gostado. Já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau.